Música Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, bem vindos a mais um vídeo Gente, o pessoal daqui de casa tá meio parado, hoje a gente tá no final de tarde de domingo O povo tá meio cansadinho aqui, a Luísa mesmo não quer saber de nada Olha só Tentaram, tomando leite Tá sem energia, Lulu? Você quer brincar, Lulu? Quero, gente É, quer brincar? Eu também quero brincar, então deu certo Jhonny está aqui comendo uma goiabinha Do quintal Cara, eu nunca vi ninguém comer goiaba aqui no YouTube Dá a volta completa do uma goiaba Dá a volta, aí eu come os lados Ele come só os lados e deixa... Olha isso Eu vou ao redor, pra que, tipo assim, aí eu posso segurar Sem me sujar Aham, virar estranho Enfim, gente, vocês estão tudo com tédio aí em casa, né? Bora fazer alguma coisa? Aproveitar esse fim de tarde de domingo, olha só, que lindo Olha, gente, que beleza Vamos fazer uma coisa, né? Bora Bora, Lulu? Bora, Lulu? Fazer uma coisa? Luísa, tá pronto? Fazer uma coisa? Yeeey Olha a felicidade dela Ok Olha só, outro dia eu comprei essa coisinha aqui de fazer bolhas Olha, já que a gente nunca usou E aí já vem a coisinha, o sabão A gente só derruba o sabão aqui E faz bolhas gigantes com isso daqui Então eu quero ver se funciona mesmo Porque é pra fazer uma bolhona enorme E aí eu vou testar, né? Eu vou levar isso aqui lá pra fora Aqui, Lulu? Calma Dá, ó, ó Dá TD pro papai? Dá uma madeira pro papai? Dá uma madeira Dá uma madeira pro papai pra você poder segurar Vem, aqui em frente, vem, vem Bora, a gente vai soltar bolhas Bolhas de sabão Que você nunca viu Você não tem ideia como são grandes essas bolhinhas Nossa senhora, a gente abriu a porta e veio uma onda de calor Nossa senhora, muito quente Coloca aqui a coisinha de bolhas Uhum Vem, mulher Ó, a gente joga aqui Uhum Não estou sentindo nada Tá sentindo, tá achando que é água É, e aí Só espera a reação dela Porque ela vai Eu também tô esperando a minha reação Uau, tá muito grande De novo, de novo Ah, eu quero brincar com isso Olha Uau Uau Deixa a mamãe te ajudar Assim, ó Coloca tudinho aqui assim Faz assim, ó Abaixa Abaixa tudo Assim, ó Assim E aí E aí Uau Uau, parece mágica Vai E vai Nossa, maior que minha mão Olha Vou gravar daqui Tem uma bolhona ali Olha o Lulu Uau Olha, ela sabe fazer direitinho Ela coloca ali Yeah Ela aprendeu muito rápido O Mai foi pegar a bicicleta Pra andar na vizinhança E olha E olha o neném aqui Lulu Que foi? Tá querendo pegar seu bicicleta Também? Caiu? Ixi, Lulu Deixa eu te dar você aqui Vem Vem, pode entrar Pode subir Vai Pegou o bicicleta Botou os pés ali Vamos lá Ah, tcharo 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 Heição Olha pra cá, nini Pegou bem, nini Oi, Lulu Batcan, sem a mãe Ixi, dragou Ixi, dragou No, não sei Gente, a Luiz conseguiu cair de um velotrô Olha só que fofinha E lá vai ela Ela quer tanto aprender a andar de bicicleta Olha eles dois ali Eu acho que daqui pra uns 4 meses A Luiz já vai saber como andar de um velotrô Olha só, Johnny Você tá me ensinando a Lulu Como é que anda de velotrô Os vizinhos apareceram ali com a bicicleta deles também Eles tão rodando aqui A Luiz só tá observando eles Daqui uns dias é tu, mamãe Você vai tá andando que nem eles Vai, Lulu Isso Ela para Vai, Lulu, vai Vai, Lulu Bora ver, ela vai ver as crianças chegando ali E quero ver se ela vai aprender com eles Olha Ela tá ali parada, observando os vizinhos Quer aprender a andar de bike? Tem que tentar, ué Não pode ficar parada Bora, força Isso 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 Isso, Lulu Isso Ok, dois centímetros Já é um passo Olha, gente Ela foi correndo Aí Agora sim Pelo menos na ladeira Ela vai descer com isso aí, né Vai, Lulu Tá vindo carro não, né, baby A gente comprou essa motinha por 8 dólares no brechó, gente Foi um achado A bateria tá acabando? Papai colocou eu e a Lulu Pra sentar aqui pra assistir um filme dele de infância Que é sobre o que, amor, o filme? É sobre um pai que quer ganhar o amor dos filhos Ah, que fofinho E ele vende de ser uma babá, uma senhora Ah, eu já assisti esse filme Já? Já assisti Ah, é muito antigo Qual o nome do filme, amor? Miss Del Miss Del? Como é, senhora? Senhora Del Senhora Del Sei lá, com certeza eu falei muito errado Mas então, é esse filme aqui, tá Eu sei que é fofinho Não sei o que deu nessa menina Olha só, gente Tem mais 10 anos que ele está assim Não sei mais o que fazer Eu só vou deixar, né, gente Ó Uau Ai, nem vem Sai daí Wendy Oh, tu quer? Tu quer? Ok Você quer, Lulu? Vou mudar a minha É, amor Lichinha Ai Que falsa Que fofinha Bem fraquinha Nela Tá Vai, vai Minha vez Minha vez Essa Ok Então vem cá Não Que merda Gente Tô acabada Cara Acabei de acordar No sofá Por sinal Olha o Lulu ali Bem ali Deitadinha Ontem a gente tava brincando No nosso quintal, né Vocês viram A gente brincou e tal E aí a gente foi pra casa De um amigo Porque Foi aniversário dele Só que no meio do caminho Caiu uma tempestade Com trovão Raio Que foi a maior tempestade Que eu já vi na minha vida Foi muito louco, cara A gente lá no meio do carro Com a Lulu De noite Uma baita tempestade Muita água Muito raio Parecia que tava dia De tanto raio que caiu Foi muito louco Mas também foi muito legal Assistir aquilo tudo, sabe Tinha muito raio Então foi bem da hora E aí a gente chegou na casa Nossa amiga A gente passou Posso dizer a noite tudo lá Porque eu acordei Cinco da manhã Pra vir embora Fiquei conversando Até duas da manhã Duas da manhã Ai quando deu cinco horas da manhã A gente veio pra cá E eu acabei dormindo no sofá De novo E agora é sete horas E é isso Foi isso que aconteceu Enfim Só passando aqui Pra dizer tchau pra vocês mesmo Pra não Pra lembrar vocês De se inscrever no canal De deixar o like nesse vídeo Gente É muito importante Que vocês façam isso E pra dizer também Que a gente vai ter vídeos A semana inteira Então é isso Eu vejo vocês amanhã Com mais vídeos E tchau, tchau Tchau